Olá, boa tarde, como vocês estão? Todos bem? O sol está todo aqui na Ilha de Paparito. Está bem demais, está maravilhoso. As plantinhas estão aqui verdinhas. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito a todos que já estão inscritos no nosso canal, a todos que compartilharam, a todos que fazem comentário, a todos que dão seu like. A todos vocês, nosso muito obrigado. Meu nome é Ilânia, meu esposo é Daniel, nós temos uma filhinha também, de oito meses, e nós estamos nesse ramo de canal no YouTube, agora, recentemente. Agradecendo desde agora, todo o carinho que vocês têm mostrado por nós, está bom? Agora eu quero estar apresentando a vocês a nossa Hora Pro Noves. Olha só que linda que ela está. Essa é uma planta maravilhosa, tem vários benefícios para a saúde. Ela está plantada aqui em um caqueiro, e eu optei por plantar em um caqueiro, porque ela... Aqui nesse caqueiro, mesmo assim, ela cresce bastante, mas eu não chego... Eu não chego a ver ela muito grande, porque eu corto, eu utilizo bastante. Toda semana eu faço sopas. Eu uso Hora Pro Noves na sopa, na salada, eu dou para a minha filhinha comer na papinha, porque ela tem vários benefícios para a saúde. Um deles é o ferro, ela tem muita concentração de ferro. Ela também é antioxidante, anti-inflamatório natural. Ela limpa nosso organismo completamente. Ela pode ser usada também em suco detox, mas eu gosto muito dela na sopa, e eu dou para a minha filhinha, tanto crua como na papinha. Ela é maravilhosa. As folhas dela, olha como estão vistosas, está vendo? E eu cultivo ela aqui, como eu já disse, num vaso, junto com outras plantas. Tem até abacaxizinho ali de jardim, aquele abacaxi que não cresce, é só um pequenininho, um folhinho pequeno. Ela está aqui, ó, se enramando. Ela está toda enramada aqui. Ela não deu flores ainda. Esse bruxinho está até aparecendo o que vai dar, mas acho que ainda vai demorar um pouco. Mas, de qualquer forma, ela, mesmo no caqueiro, está muito linda. Com certeza, essa semana, eu vou utilizar essas folhas dela aqui. Eu utilizo tanto essas mais velhas, embora alguns mencione que tem fibra, mas eu não me importo, não. Ela é muito gostosa, assim, também, mais velhinha. E as folhas jovens também, estão muito saborosas. Na sopa, ela não mostra muita liga. Ela tem uma ligazinha parecendo um quiabinho. Mas, na sopa, ela não mostra muito essa liga, não. Na patinha também não fica muito, não. Minha filhinha ama. Minha bebê ama a nossa hora pro nópis. Tá bom? Vocês já cultivaram, conhecem? Deixem aí seus comentários, dêem sua opinião. Certo? Eu tenho uma outra espécie, que eu ganhei uma outra mudinha, parecida com essa, mas ela cresce, essa aqui ela enrama. Olha só. Ela começa a sair os galinhos, ela vai enramando. Olhando onde ela acha espaço, ela vai enramando. aqui perto das minhas taiobas. E a outra que eu ganhei, ganhei uma mudinha pequenininha, ela cresce pra cima como uma árvore. A outra eu plantei aqui nesse canteiro que eu estou fazendo de pneu. Ela plantei aquela aqui, que ela vai crescer pra o alto, ela não tem ramas. Mas ela é bem parecida com aquela lá, só que as folhas são maiores. Eu plantei ela aqui junto com esses lírios. Eu conheço como lírios. Se alguém conhecer por outro nome, deixa aí escrito no canal, tá bom? E eu vou plantar mais coisas aqui, mas eu vou colocar mais nutrientes, botar mais terras aqui pra plantar. Então, muito obrigada a todos. Continue aí compartilhando e assistindo nossos vídeos. Não esqueça de deixar o like. Isso é bem importante pra gente. E Deus abençoe cada um de vocês, certo? Muito obrigada. Excelente tarde aí pra todos. Tchau. 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 Tchau.